Livros, a gente alimenta livros, a gente vive intensamente o poder dos livros, né? João, quero te agradecer então pela participação aqui no quadro Arte na Tela, espero que você tenha gostado. Um prazer muito grande, eu fiquei muito feliz, esse espaço é importante para o artista, para o poeta. Viva a poesia, apoia a poesia e parabenizo intensamente vocês por dar esse, abrir esse espaço para que a poesia possa fluir de uma forma intensa e maravilhosa. É minha alegria, minha emoção e eu deixo meu coração aberto para todos vocês. Ok, muito obrigada então e eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado muito do nosso quadro Arte na Tela de hoje. Até a próxima! E aí E aí